J.A. na Rua, deputado estadual Roberto Massafera, o que Araraquara tem de diferente? Araraquara tem de diferente um sólido passado, um passado planejado, um presente planejado. Tivemos bons prefeitos, todos eles contribuindo. Para você ter uma ideia, a água tratada de Araraquara vem de quase 100 anos, mas a floretação da água de Araraquara foi feita em 1943, foi a primeira cidade do estado de São Paulo que foi incorporado o flúor pelo CESA, Serviço Especial de Saúde, aqui de Araraquara. Todos os prefeitos de Araraquara trabalharam honestamente numa direção de termos uma boa cidade. Também, esse planejamento que a cidade teve ao longo de dois anos, Araraquara foi possível ter um crescimento moderado. Cresceu aí 2% ao ano, quando outras cidades como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto, São Paulo, cresceram 5%, 7%, 10% ao ano. Então, o crescimento de Araraquara mais moderado permitiu um planejamento e a prefeitura foi possível acompanhar a infraestrutura urbana. Para você ter uma ideia, quando eu fui prefeito, de 1993 a 1996, foi a primeira cidade do interior a ter tratamento de esgoto 100%. Então, é uma cidade que você fala, você fez tudo? Não. 30 anos de administração Rubens Cruz, Romulo Lupo, Medina, Desante, fazendo as galerias, as canalizações, os interceptores de esgoto para que eu fizesse a estação de tratamento de esgoto. Então, é uma cidade que tem planejamento, que segue o planejamento. Qualidade de vida ímpar, cidade arborizada, cidade com creches, escola, posto de saúde, enfim. Poucas cidades do estado de São Paulo, das 645 cidades, desfrutam da qualidade de vida que nós temos aqui. Mais um detalhe, uma cidade como Araraquara hoje, com 200 mil habitantes, metade da população não nasceu aqui, veio para cá. E da metade que nasceu aqui, os pais não nasceram. Ou seja, 25% da população tem raízes mais antigas. O restante são pessoas que escolheram aqui para vir morar. Isso é muito bom e mostra a qualidade de vida que nós oferecemos. O deputado estadual Roberto Massafera falou na WebTV, ele que representa o desenvolvimento da região de Araraquara. Um deputado comprometido com o amanhã desta região.